Mas isso não impede que repita, é o que eu vou rir. Todos os anos, no dia 7 de setembro, após o desfile oficial de comemoração da Independência do Brasil, acontece o Grito dos Excluídos, uma manifestação organizada pelas pastorais da Igreja Católica e pelos movimentos populares da cidade. Como comemorar alguma coisa se o nosso país ainda é tão desigual? O Grito dos Excluídos é uma oportunidade para fazer uma reflexão crítica sobre a situação do país e para denunciar a nossa desigualdade social. É isso aí, gente, porque a vida é bonita, nós seguiremos lutando, nós seguiremos lutando por uma construção de um projeto popular para o nosso povo que garanta os direitos da população. O que a vida é na gente que vale o amor, é que a gente junto vai, quer dizer que de estrelas vai, levanta nosso sonho em cada coração. Enquanto nós chegamos o dia, enquanto pesquisa a agonia, a gente ensaia o baião. Se é pra ir pra luta, eu vou, se é pra dar presente, eu vou, pois a vida da gente que vale é o amor. Se é pra ir pra luta, eu vou, se é pra dar presente, eu vou, pois a vida da gente que vale é o amor. E a gente junto vai... 2012 é um ano eleitoral, um momento decisivo para a gente poder mudar a situação no país e na cidade de Campinas. Música 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 Música